Só mesmo crendo em Deus, só mesmo tendo Deus, Eu pude suportar as coisas que eu passei, O quanto eu já chorei, que nem é bom lembrar. Ah, se eu não cresci em Deus, se eu não tivesse Deus, Não quero nem pensar, onde estaria eu, Não fosse a mão de Deus, para me segurar. Só mesmo crendo em Deus, só mesmo tendo Deus, É que a gente vai. Só mesmo orando a Deus, e só louvando a Deus, É que a gente não cai. Se o mundo me enganar, se tudo me faltar, Eu ainda creio em Deus, nos sofrimentos meus, Virar a mão de Deus, outra vez me amparar. Música Se o mundo me enganar, se tudo me faltar, Eu ainda creio em Deus, nos sofrimentos meus, Virar a mão de Deus, outra vez me amparar. Nos sofrimentos meus, eu tenho a mão de Deus, Para me segurar. Música Oh, 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 oh Quando eu falo de Jesus Minha alma se ilumina É maior do que eu supus O poder que vem de cima Quando eu falo de Jesus Que salvou a minha vida Que curou minhas feridas Sinto arder meu coração Quando eu falo de Jesus Fico muito emocionado Pois eu sinto a sua luz Que me tem abençoado Quando eu falo de Jesus Minha alma pega fogo Pois eu sinto o seu denovo Dentro do meu coração Quando eu falo de Jesus Vejo as lágrimas no rosto De quem vive no desgosto Procurando uma saída A tristeza vai embora E o milagre se produz Toda vez que a gente ora Pelo nome de Jesus Pelo nome de Jesus Quando eu falo de Jesus Minha alma pega fogo Minha alma pega fogo No rosto De quem vive no desgosto De quem vive no desgosto Pelo nome de Jesus Apesar dos meus defeitos, dos meus erros e conceitos Tu me amas Se eu confesso meus pecados, sei que eles são perdoados Tu me amas Por isso é que eu não te esqueço Porque eu sei que eu não mereço tanto amor E é por isso que eu te adoro E aos pés da cruz eu choro a minha dor Que amor é esse que eu nem posso avaliar Que amor é esse que me faz rir e chorar Muito obrigado, ó meu Deus, por Jesus Cristo Ter morrido em meu lugar Que amor é esse que transcende a compreensão E que apesar de mim me dá paz e perdão E ainda me dá vida eterna com Jesus No dia da ressurreição Que amor é esse Que apesar de mim me resgatou Das trevas do pecado e me lavou Com seu sangue vertido lá na cruz Que amor é esse Que apesar de ti também te amou E eu digo assim dois mil anos depois Jesus nos ama Apesar de nós dois Que amor é esse que eu nem posso avaliar Que amor é esse que eu nem posso avaliar Que amor é esse que me faz rir e chorar Muito obrigado, ó meu Deus, por Jesus Cristo Ter morrido em meu lugar Que amor é esse que transcende a compreensão E que apesar de mim me dá paz e perdão Que ainda me dá vida eterna com Jesus No dia da ressurreição Que amor é esse que apesar de mim me resgatou Das trevas do pecado e me lavou Com seu sangue vertido lá na cruz Que amor é esse que apesar de ti também te amou E eu digo assim dois mil anos depois Jesus nos ama Apesar de nós dois E eu digo assim dois mil anos depois Que amor é esse que eu não sei Foram tantos os caminhos que eu andei Até conhecer Jesus Foram tantas as pessoas que eu amei Até conhecer Jesus Foram tantas esperanças que eu juntei Até conhecer Jesus Foram tantos passos lentes que eu já dei Até conhecer Jesus Foram tantos os erros, as perdas e danos Foram tantos, eu sei, os meus pobres enganos Que eu até desisti de viver Eu pensei em morrer Quantas pedras no caminho eu tropecei Até conhecer Jesus Tentando acertar no amor Quanto eu errei Mas agora eu te encontrei Como um barco perdido Que encontra o seu cais Tudo o quanto eu sofri Hoje não me faz mal Pois Jesus Colocou no meu drama Um ponto final Foram tantos Quantos os erros, as perdas e danos Foram tantos, eu sei, os meus pobres enganos Que eu até desisti de viver Eu pensei em morrer Quantas pedras no caminho eu tropecei Até conhecer Jesus Até conhecer Jesus Tentando acertar no amor Quanto eu errei Mas agora eu te encontrei Senhor Como um barco perdido Que encontra o seu cais Tudo o quanto eu sofri Hoje não me faz mal Pois Jesus Colocou no meu drama Um ponto final Ele nasceu Ele nasceu Tão pobrezinho Tão pobrezinho Numa manjedoura Tão simples Ele cresceu Ele cresceu Ele viveu E ele morreu Tão simples 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 Aquele que morreu na cruz Ele deixou uma mensagem De um amor tão puro e simples Para vencer Para ser salvo Seja simplesmente simples Simples, simples Encha sua vida de luz Simples, simples Basta aceitar a Jesus Ele veio trazer a bondade, o amor Entre os homens Para depois vir colher numa flor Os seus nomes Ele não quis voar ou ser mais Do que os seres humanos Simplesmente Ele veio mostrar Nossos erros e enganos Ele está nas coisas mais simples Da vida do pobre E também nos locais de requinte Na casa dos nobres Mas não faz distinção entre nós Esteja onde for Ele veio juntar os seus filhos Em nome do amor Ele é Cristo Ele é Cristo Tão querido Ele é Cristo 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 Em nome do mundo Esteja onde for Ele veio juntar os seus filhos Em nome do amor Ele é Cristo Tão querido Que por muitas vezes Vivei esquecido Ele é Cristo Salvador Você pode não ver Mas Ele ama você Com mais puro amor Ele é Cristo Tão querido Que por muitas vezes Vivei esquecido Ele é Cristo Você Que se sente pequeno Dirija Seus olhos a Deus Não deixe Que as sombras o envolvam Entregue Sua vida A Deus Deus sabe O que vai dentro da alma Deus ouve A oração suplicante Deus Deus vê Você construiu Você construiu A oração suplicante A oração suplicante A oração suplicante Deus vê Sua angústia E o acalma Deus sabe Deus ouve Ele é o filho Que o Pai mandou à terra Pra não ter guerra, desamor e incompreensão Ele é a voz da consciência do futuro O amor mais puro que chegou pra salvação Nasceu no verso mais humilde de Belém Amou a todos e jamais traiu alguém Falou ao mundo a beleza que é viver E morreu pra te salvar, mesmo sem te conhecer Ele é o Cristo que te ama de verdade Ele é a porta que te abriu a eternidade Ele é o sol que brilha no teu coração, viu? Ele é a luz da esperança que surgiu E mesmo assim parece que não houve nada Na sua estrada pouca gente lhe seguir A cada dia a terra está mais povoada Mas poucos vivem esse Cristo que surgiu Mas brevemente eu sei que Ele vai voltar Pra muita gente ainda ter que acreditar Por isso, irmão, prepare o coração que tem Ele não quer nessa volta ser surpresa pra ninguém Ele é o Cristo que te ama de verdade Ele é a porta que te abriu a eternidade Ele é a porta que te abriu a eternidade Ele é o sol que brilha no teu coração, viu? Ele é a luz da esperança que surgiu Ele é a luz da esperança que surgiu Ele é o Cristo que te ama de verdade Ele é a porta que te abriu a eternidade Ele é a porta que te abriu a eternidade Ele é o sol que brilha no teu coração, viu? Ele é a luz da esperança que surgiu Ele é a luz da esperança que surgiu Ele é a luz da esperança que surgiu Quem é este que cura os enfermos Sem cobrar consulta? Quem é este homem importante Que a todos escuta? Quem é este que alivia o fardo Dos velhos cansados? Quem é este que quer as crianças Sempre do seu lado Quem é este que de madrugada Socorre os aflitos Lá nos hospitais e nas prisões Ele atende aos seus gritos Que consola os que estão nos asilos E nos leprosários Quem é este que liberta um drogado E não cobra honorários É o homem das mãos perfuradas Que está por aqui Operando milagres tão grandes Como eu nunca vi Ele tem a espada de fogo Que transforma as trevas em luz O homem das mãos perfuradas Se chama Jesus Quem é este que apesar de ver Toda honra e a glória Visitou minha casa e mudou Toda minha história Quem é este que salva e perdoa Os arrependidos Cicatriza as feridas da alma E levanta os caídos Quem é este que é homem e é Deus Que é Deus e é homem Que resolve os problemas Quando eles quase nos consomem Quem é este que enriquece os pobres E ensina aos doutores Que por ter triunfado da morte É o Senhor dos senhores É o homem das mãos perfuradas Que está por aqui Operando milagres tão grandes Como eu nunca vi Ele tem a espada de fogo Que transforma as trevas em luz O homem das mãos perfuradas Se chama Jesus Ele tem a espada de fogo Que transforma as trevas em luz O homem das mãos perfuradas Se chama Jesus 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 Senhor Jesus É tão bom estar aqui Muito melhor Do que ter outros prazeres Do que estar em outra parte Onde o Senhor Não tem a chance De falar ou de ouvir Assim tão perto Senhor Jesus Senhor Jesus É tão bom te conhecer Muito melhor É tão forte que parece estar no céu A uma expressão de amor Em cada gesto Em cada gesto teu Percebo quanto sou feliz Por que estás em mim Por que estás em mim Qualquer um Que tu estás Senhor Jesus Senhor Jesus É tão bom te conhecer Muito melhor Muito melhor Do que ter milhões de amigos Que na hora da tristeza Que na hora da tristeza Vão embora Nem se lembram De usar o telefone Pra dizer Pra dizer Te duvidar A tua presença A tua presença Faz tão bem Também pra mim Isto é tão forte Isto é tão forte Que pareço estar no céu Há uma expressão de amor Em cada gesto teu Percebo quanto sou feliz Por que estás em mim Viver Viver cada instante Em tua dimensão Me dá um gozo Que nem sei como explicar Somente abro o coração E me entrego a ti Com tudo Senhor Jesus O melhor lugar do mundo É qualquer um Que tu estás Que tu estás Qualquer um Que tu estás Como homem Ele teve mãe E não teve pai Como Deus Ele tem pai E nunca teve mãe Como homem Se alimentou Quando teve fome Como Deus É alimento Pra alma do homem Como homem Ele teve sede E pediu de beber Como Deus É água viva Pra todo que crê Como homem Ele chorou Em Betânia E em Jerusalém Como Deus Consola os aflitos Que a ele vem Ele é Jesus O meigo Nazareno Ele é água viva Pro homem sedento Para o faminto É o convivo Que desceu do céu Ele é Jesus Ele é Jesus O consolo Do triste Do desesperado Ele é alívio Do doente É cura Do perdido É o caminho Para o céu Para o céu E sentiu Para o céu Para o céu Para o céu E ali Para o faminto É o pão É o pão É o pão vivo Ele é Jesus Ele é Jesus Ele é Jesus Não pode entender Ele é Jesus Quando eu escandalizei Mas existe um carpinteiro Que endireita o que está torto Foi nas suas mãos Que eu me endireitei Minha vida agora é outra Hoje eu vivo com Jesus Sou guiado pelo brilho De sua luz Minha vida agora é outra Com Jesus vivo contente Mudou tudo pra melhor Completamente Eu vivia louco Pelas madrugadas Mas perdido Que cachorro Em procissão Eu achava Que era o rei O rei da cocada preta Mas eu era o escravo Do capeta Só depois que eu quebrei Bastante a cara Por haver colhido tudo Que eu plantei Só depois de eu ter chorado Como eu fiz outros chorarem Foi aí que os meus joelhos Eu dobrei Minha vida agora é outra Hoje eu vivo com Jesus Sou guiado pelo brilho De sua luz Minha vida agora é outra Com Jesus vivo contente Mudou tudo pra melhor Completamente Minha vida agora é outra Minha vida agora é outra Minha vida agora é outra Hoje eu vivo com Jesus Sou guiado pelo brilho De sua luz Minha vida agora é outra Minha vida agora é outra Com Jesus vivo contente Mudou tudo pra melhor, completamente O amor possui a fórmula perfeita, de transformar o sofrer Em um mar de alegrias, sentimentos, que fazem renascer O caído, quando encontra alguém de Cristo, que fala desse amor Muda tudo em sua vida nessa hora, a solidão e a dor O amor seguramente é o remédio, para o tédio que maltrata alguém sofrido Não está perdido aquele que procura, a solução, o amor O amor faz um coração repensar Atitudes, modos de olhar Põe um fim à dor na raiz Faz viver feliz O amor faz mudanças tão radicais Quem sofria não sofre mais São efeitos do amor O amor possui a fórmula perfeita, de transformar o sofrer Em um mar de alegrias, sentimentos, que fazem renascer O caído, quando encontra alguém de Cristo, que fala desse amor Muda tudo em sua vida nessa hora, a solidão e a dor O amor seguramente é o remédio, para o tédio que maltrata alguém sofrido Não está perdido aquele que procura, a solução, o amor O amor faz um coração repensar Atitudes, modo de olhar Põe um fim à dor na raiz Faz viver feliz O amor faz mudanças tão radicais Quem sofria não sofre mais São efeitos do amor Olha, não se enganem Esse amor é o verdadeiro amor É o amor que toca primeiro a alma e o espírito Antes de tocar o corpo São efeitos do amor de Jesus Quando todas as portas do mundo estiverem fechadas E você perceber que as verdades estão todas erradas Quando você não tiver no mundo nem mais um amigo Não tiver mais ninguém a seu lado Que lhe dê abrigo Só Jesus Só Jesus Só Jesus Só Jesus Só Jesus Poderá Lhe dar a mão Só Jesus Só Jesus Só Jesus Lhe dará Lhe dará Lhe dará A salvação Só Jesus Só Jesus Só Jesus Lhe dará Nos espera ansioso E de braços abertos Só Jesus Lhe dará Guiará nossos pés Os caras sociedades Basta apenas você aceitar As verdades sagradas Que estão todas escritas na Bíblia E são confirmadas Sou Jesus Sou Jesus Só Jesus poderá lhe dar a mão Só Jesus Só Jesus Só Jesus lhe dará A salvação Oh meu Deus Ouve a minha oração Livra-me, te peço Desta minha solidão Ninguém Ninguém neste mundo Pôde me ajudar O amor Aliviar Aliviar Jesus 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 Só tu podes Me ajudar E das minhas E das minhas Métil Pra curar Meu coração Métil 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 E das minhas Métil 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 Pra curar Meu coração Métil 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 Métil